Olá, pessoal, no ar o Radar na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Tu tá ligado no programa de todas as tribos graças ao sinal digital da TVE e da internet. Quer nos assistir na tela do teu computador, tablet ou celular? É só digitar tve.com.br e clicar na aba TVE ao vivo pra conferir todo o conteúdo cultural da TV pública do Rio Grande. E no radar de hoje, tu confere o que vai rolar no desfile contra agrotóxicos da justa trama aqui na capital. Fica por dentro também do evento Recoloque-se, voltado para quem quer retornar ao mercado de trabalho. Na edição de hoje, ainda, uma agenda cultural com o que rola de melhor no Estado até domingo. E pra fazer o som nosso de cada tarde, está com a gente o homem, a lenda, o camalhão dos palcos brasileiros e internacionais. Educa, vai, cavaleiro de Jedi. Libera geral. Música Música Pare de bater no interfone, não precisa do seu amor. Música Oh, não Pare de me torturar Não ouse me ligar Não preciso do seu amor Eu não amo você 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 Seu olhar implorante Suas cartas de amor Não preciso do seu amor Música Música Sua roupa combina de mim Jamais vai me conquistar Não preciso do seu amor Eu não amo você 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 Educa as suas mil faces, seus mil cortes de cabelo, mostrando seu lado acústico aqui no programa. Segura aí, que daqui a pouco tem mais. Vamos antes falar sobre um desfile de moda para conscientizar sobre os perigos da liberação de novos agrotóxicos. É o desfile Feira Justa Trama, que ocorre no Galpão do Plátano, centro histórico da capital, neste fim. E o que é melhor, ele é gratuito e aberto ao público. Confere tudo aí na matéria da Patti Salvadori. Roda aí, meu guri. A Justa Trama foi criada a partir da preocupação com o impacto ambiental. Fibra mais consumida no mundo, o algodão precisa de muito espaço para o cultivo e recebe pesticidas que causam riscos e o Brasil é um grande exportador. A Grife aposta na economia solidária de todo o seu ciclo produtivo para fazer roupas de algodão agroecológico com pigmentos de origem natural. A Justa Trama é uma cadeia de produção no campo da economia solidária que junta cooperativas e associações das cinco regiões do Brasil. Desde o plantio do algodão, a transformação em fio, tecido, depois a criação da roupa, o corte, a confecção e também poder personalizar essas peças. Envolve todo o Brasil dentro desse princípio do algodão agroecológico. Então a gente junta cooperativas do jeito de trabalhar de forma coletiva e ao mesmo tempo defendendo o princípio da agroecologia. Foi de querer inovar e fazer alguma coisa que nos trouxesse a saúde, cuidado do bem ambiente. Então assim, a gente juntou pessoas que pensam a mesma coisa e formamos a cooperativa. Criadores de moda que acompanham as transformações. Um desfile com as novas criações da Justa Trama quer alertar para a relevância de uma moda com menos químicos e que preze pelo ambiente. A gente sempre ouviu falar que a moda era algo muito alienante, né? E atribuíam isso muito às mulheres. E a gente acha que isso não é verdadeiro, que na verdade todo mundo precisa se vestir. E a moda, ela pode tratar de temas que são muito importantes. Então o que a gente está levando nesse desfile, por isso que também o formato do desfile é um formato diferente. É um momento de cultura, é um momento das pessoas olharem e terem também conhecimento sobre isso. E nesse desfile especialmente nós queremos falar dos agrotóxicos. Porque a gente pensa muito quando fala em agrotóxico que é naquilo que a gente come, mas é também naquilo que a gente veste. E no algodão convencional, ele tem, é onde mais se aplica venenos do que em qualquer outra produção no mundo. 25% de todos os agrotóxicos, eles são aplicados no algodão. E o Brasil, ele é o maior consumidor, é o que mais aplica agrotóxico. Portanto, a roupa que você veste, que não é de algodão agroecológico, ela carrega um veneno muito pesado, né? Assim, a gente tem uma equipe que ajuda na criação, né? E com parceiros também, que são designers, que montam as peças e a gente organiza e faz a seleção do que a gente também gostaria de usar. Ao mesmo tempo que a gente quer trazer exatamente essas informações de quanto que a roupa também, ela está contaminada com a questão dos agrotóxicos, nós temos então esse olhar que lá no princípio não se use agrotóxico, se trabalhe com os princípios da agroecologia, que é o trabalho, o plantio consorciado, né? Que trabalha também a questão de consciência, de defender o planeta, defender a terra e a água, porque um quilo de agrotóxico, ele contamina um bilhão de litros de água e ele contamina o solo também, nós também temos um olhar de que todo esse processo seja aproveitado. Então, os retalhos que sobram da roupa, a gente faz bonecas, se faz bichos, jogos pedagógicos, que é também para não gerar nenhum insumo que contamine o meio ambiente. Além do desfile, também vai ter no local comidinhas orgânicas e as peças em algodão agrocológico. Colocar-se no mercado de trabalho para quem está procurando o primeiro emprego não é tarefa fácil. Mais difícil ainda é para quem está procurando voltar a ficar empregado e não consegue devido às muitas transformações que o mercado de trabalho sofre. E é para ajudar essas pessoas que vai rolar neste sábado o evento Recoloque-se. E para falar mais a respeito, estão conosco a diretora da Milcom e parceira do projeto, Luciana Barbosa, e a responsável e criadora da iniciativa, a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, gurias? Olá, tudo bem? Ana Paula, como é que surgiu a ideia deste evento? Surgiu por uma ideia de querer ajudar o próximo. E sempre pessoas me perguntavam como montar o currículo ou pediam indicação para eu indicar o currículo, para eu passar para alguém. E a gente percebia que as pessoas não estavam se encaixando com a nova forma de procurar emprego, que hoje em dia já não tem mais o jornal, o currículo já não é da mesma forma. que existe uma atitude da pessoa, além de só montar o currículo e o direcionamento do propósito dessa pessoa. Nisso, eu pensei na possibilidade. Como eu posso dizer, poxa, ao invés de eu estar ajudando cada pessoa de forma individual, por que não juntar todo mundo e tirar as dúvidas que eram praticamente as mesmas de uma vez só? Foi aí onde surgiu. Vamos fazer um recoloque. O acesso já está na segunda edição. Tivemos a primeira, tivemos parceiros, a qual apoiaram a ideia, temos consultoria, o IPA, que cedeu o espaço e cede novamente para que a gente possa realizar esse evento. E junto a eles, cada edição, nós fazemos temas, porque são muitos temas para falar sobre recolocação e transição de carreira. Então, nós elegemos alguns temas para falar em cada edição. Nessa edição, quais são os temas que serão abordados? Serão autoconhecimento e autoliderança. Como eu falei anteriormente, não depende só de montar um currículo, mas da atitude, do reconhecimento da sua liderança em buscar, em aprender, em desenvolver, antes de montar o currículo. A outra questão é referente à atração e à retenção. Qual a expectativa da empresa para atrair e reter os talentos que ela consegue? Quem vai ministrar é a Ana Helena Graef. Ela é gestora de recursos humanos do Cicred. E o terceiro tema é com a nossa querida parceira e apoiadora, Luciana, da Milcom. Que nada mais é do que falar sobre como se tem sucesso dentro de um processo de recrutamento e seleção. Então, são vários aspectos que vão compor a possibilidade de você ser observado através do seu currículo inicialmente, para depois passar para uma segunda fase, que é ser chamado para conversar, trazer as suas experiências, fazer as suas colocações frente às expectativas até, principalmente sobre a empresa na qual você está almejando ser inserido como funcionário. Então, nesse aspecto, a gente pega uma amplitude maior sobre tudo que é importante para que a gente possa chegar até o êxito que a gente espera, que é estar fazendo parte de uma empresa trabalhando junto a ela. E reabilitar e incluir essas pessoas também. E reabilitando e incluindo, com certeza. Porque no momento que você reabilita, você pensa que você tem que buscar nela exatamente qual é a essência, o que ela realmente gosta de fazer. Então, a gente entra em todo esse viés, né, Ana Paula? A gente fala até do autoconhecimento, o que eu sou bom, o que eu não sou bom, por que que nesse sentido, nessa entrevista eu não tive sucesso, talvez aquilo não esteja ainda batendo ou não seja latente para ti naquele momento para estar fazendo parte daquela empresa. E o Recoloque se destina também àquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas que querem mudar de área também, né? Isso, a gente também trabalha a questão da transição de carreira, quais os comportamentos e as habilidades que essas pessoas precisam desenvolver para alcançar o intuito dela, a questão da mudança, os objetivos dela. Tá certo, então vamos fazer o convite aí para o pessoal participar, como é que faz? Para se inscrever, tem um evento no Facebook, a qual dá acesso ao link de inscrição. O evento é gratuito, no entanto, a gente solicita que as pessoas levem um quilo de alimento para que aquela ajuda que a pessoa está recebendo ali, ela possa também disponibilizar outro. Os alimentos ficam para a própria pastoral do IPA, metodista. E já não é mais só um evento isolado, a gente virou um movimento, a qual a gente também tem um grupo no WhatsApp, que está disponibilizado nas nossas redes sociais, como que faz para poder entrar. Os engenheiros estão na tela ali. Isso. É só entrar e participar, então, do grupo. E não precisa só se inscrever, pode chegar lá no dia também e fazer a sua inscrição no local. Tá ok, Gurias. Muito obrigado pela presença aqui na TVE. Sucesso aí com o Recoloque-se, mais essa edição, então. O Radar faz agora aquele rápido intervalo e já retorna com agenda cultural, mais música e entrevista. Não saiam daí. É que eu queria muito ela. Ela não me dava atenção, fiz tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Todo esse direito é à toa que eu me joguei por uma tela. Me joguei por uma tela. Eu parado no bailão Ela é com bobozão e o bobozão no chão Bobozão no chão, bobozão no chão Eu parado no bailão E ela é com o bobozão e o bobozão no chão E o bobozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Todo esse direito é à toa que eu me joguei por uma tela Que eu me joguei por uma tela Que eu me joguei por uma tela Eu parado no bailão E ela é com o bobozão e o bobozão no chão 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 Temos a honra de receber hoje aqui no palco do Radar Edu K. Bem-vindo Edu Tudo nós mano Sempre um prazer vir aqui também Tu sabe que eu faço parte da história da casa A casa faz parte da minha história Estamos aqui com o índio Meu bom Tava todo mundo curioso aqui Pra saber qual é o visual que tu ia chegar hoje aqui Velho, tu tá sempre mudando o teu estilo musical Tu tá sempre mudando o teu cabelo, o teu figurino, maquiagem Te montando, desmontando Enfim, mudando a tua performance Em que medida o teatro participa aí da tua trajetória artística? Então, pra começar o teatro faz parte da minha história Por causa da minha mãe Um beijo pra minha mãe que tá me assistindo agora, Cidley Ela é uma pessoa mais teatral que eu conheço Fui criado com ela Sempre teve interesse também em teatro Por exemplo, quando eu era guri em São Paulo A gente morou lá um tempão E aí foi no auge dos anos 70 Secos e Molhados e Itali e tudo E ela ia comprar os ingressos de tarde Geralmente eu tava junto e tal E às vezes eu entrava no teatro assim E num teatro onde hoje em dia tem o Piu Piu né Café Piu Piu lá em São Paulo Era um teatro onde teve a estreia do disco do Secos e Molhados Nei Maquiada, aquela coisa toda O palco era maravilhoso Era tipo um teatro de arena que eles tinham feito E o palco era pros dois lados E eu entrei e vi aquilo e falei Putz, isso aqui é muito foda Aquilo ali também me instigou pra esse lado né Então, tipo, tem essa coisa teatral Existe essa direção E também tem essa coisa teatral assim Dos anos 60 também Do rock também Essa coisa de juntar o teatro com o rock E até a coisa do Andy Warhol Essa coisa toda Essa influência da moda também Participa disso né Também Essa misturaba toda E agora te deu na veneta aí De fazer esse trabalho acústico aí Por que que tu enveredou por esse caminho aí Então, agora Assim, o Defala recentemente acabou de novo Quer dizer, acabou pela segunda vez Oficial né A formação nova que tinha e tal A gente decidiu deixar o Defala A entidade meio que de molho Quando tiver algum show Que for com a formação clássica pelo menos Que é foda né Eu, Castor, Bibiflu A gente faz e tal Mas falei isso Eu me dediquei aos meus outros trabalhos Dentre eles Esse é um projeto Que já fazia um tempo Que eu tinha vontade de fazer Que ele começou Com É A parada de querer fazer Pegar umas músicas clássicos do rock E mostrar como seria Na vertente do blues do Delta mesmo Que é basicamente de onde elas vieram Por exemplo Whole Lotta Love Que é uma música que eu vou tocar aqui hoje Depois pra gente É um exemplo dessa minha ideia Tu pegava o que foi feito Na época Do Led Zeppelin por exemplo Que eles chuparam do Delta E devolvia para o Delta Mais ou menos uma ideia assim E aí também tinha uma coisa Também de me expressar mais como cantor Mais como cruner Explorar mais a minha voz É uma coisa nova na verdade Isso aqui Sei lá Talvez seja a quarta vez Que eu estou fazendo isso E com certeza Sei lá É a segunda ao vivo Assim mesmo que eu estou fazendo Eu mesmo tocando e tal Sempre toquei guitarra Quando eu falo Mas é que é chato tocar e cantar Mas precisava pra esse projeto Porque tem que estar colado Tem que ser uma coisa orgânica Que acontece E nesse formato aí Tu desconstrói né Pra variar um pouquinho As suas canções Essa mania aí cara De desconstruir as tuas coisas Tu pegou do Miranda É verdade Assim eu acho que Pra começar aí O Miranda O Júpiter Vários caras aí Não só daqui de Porto Vieram no mesmo planeta George Clinton Pá Bootsy Collins James Brown É um certo planeta aí Porque a gente sempre teve semelhanças Mas sim Uma coisa muito importante Que o Miranda fez Para mim e por mim Foi instigar as coisas Que eu já tinha dentro de mim Que eu não tinha resposta Disso com ninguém Ninguém entendia De onde é que estava vindo Aquela coisa toda E o Miranda já entendia Ele já estava nessa cena Fazia um certo tempo Ele já tinha pego O que restava aqui do rock No Rio Grande do Sul Que depois nos anos 80 A galera do rock passou Para a música popular gauchesca Que é massa A maioria dos caras Foi para esse lado Que é uma influência Dos Almôndegas também Mas o Miranda aí pegou E construiu essa cena Do underground porto-alegrense E eu cheguei aqui Em 1983 Bem nessa época Conheci ele e tal E ele incentivou essa coisa O Uruburri Que era uma banda Que era a banda do Miranda Que foi a banda que depois Virou o Defala Eles nunca tocavam as músicas igual Assim cada temporada Eles faziam shows em teatro Estava sempre diferente O Miranda tinha essa coisa Ele não parava para ouvir Uma música inteira Mais que alguns segundos Ele já vivia Nessa época que a gente está hoje De conectividade absurda Ele já era assim E eu também era assim Então a gente Se enxergou um no outro E ele me ajudou muito Porque podia ser uma pessoa Que disseram Tu tá louco Não é assim Ele nunca disse isso Faz aí Se vira velho E se for uma bosta Eu vou te falar Era bem assim Edu, dá tua agenda aí Pra gente aí Tu está sempre com o pé no futuro Tem muitos projetos aí Pra 2010 né Aproveitar rapidinho E dar essa agenda Então, agenda assim Nesse sábado agora 2020 Eu vou estar no café Em 2019 Eu estarei no café Do Margs Vai ser muito legal Um ambiente muito legal Fazendo esse show intimista e tal E depois tem umas outras datas também Que eu não sei se você tem anotado aí Como eu estou no futuro Eu teria que voltar pro passado Pra olhar o papel onde eu anotei Mas Meus projetos também Tá lá na tela Eu tenho coisas legais Que estão rolando fora esse acústico Junto com esse acústico Tem o meu podcast também Juro que sou famoso Que é um podcast Onde eu conto minhas peripécias No The Fall E solo também E as minhas histórias com o Tim Maia Com o Raul Seixas Com a galera toda assim E tal também Que o The Fall E eu teve muita coisa assim E essas peripécias todas E está saindo esse podcast E junto vai sair um EP Com algumas dessas canções Que eu estou fazendo ao vivo Essas mais desconstruídas e tal Que é que nem tu falou Eu pego a essência dela E transformo em outra coisa Nessa escola Miranda mesmo E também É É Agora em janeiro do ano que vem Em 2020 Vai estar saindo uma versão nova Da Popozuda Com os mestres Malik Mustache Que são os manos lá de São Paulo Do Brazilian Base Que é o House Que veio depois do Alok E tal essa coisa toda E muito legal assim Porque os caras me contataram esses tempos E falaram caralho Eu via o disco da Popozuda Meu pai me deu quando a gente tinha 7 anos de idade E eu amo esse disco Que a gente quer fazer uma versão da Popozuda Então está saindo essa versão nova da Popozuda Que vai ser demais A gente fica no aguardo então Esperando aí Várias paradas para rolar Maravilha Tem uma coisa também que eu não me lembro mais Tem muita coisa né cara E o contato deve estar na tela Esteve na tela Está na tela ali Facebook Quem quiser contratar o show Estamos aí E o show tem esses aspectos Que eu te falei também Eu conto um pouco das histórias das músicas Um pouco dessas minhas histórias É conectado É conectado com o podcast Essa coisa do stand up também Valeu Edu Radar de hoje vai ficando por aqui A gente prometeu para vocês a matéria De jazz do Christian Esperandir Quinteto para hoje Mas vamos deixar para rodar ela Semana que vem tá bem Lembrem aí que tem reprise Às 11h30 da noite deste programa A gente volta amanhã às 6h da tarde Ao vivo Fiquem com mais uma do Educa Valeu tchau Beijão pra todos Tamo junto Tchau 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 Tchau